Olá, você que está aqui na coluna do Carçougue, tanto no Vida Moderna quanto no Portal Carçougue. Vamos bater um papo com o Carçougue aqui sobre futebol no final de semana. Carçougue, como é que foi esse final de semana aqui no Paulistão? Foi um final de semana muito interessante. No domingo, eu esperava com curiosidade o choque entre os dois alvinegros, o Corinthians e o Santos. Queria ver até que ponto o São Paulo tinha conseguido arrumar o time do Santos. Mas no jogo foi clara a superioridade do Corinthians, um time que marca melhor, um time que tem maior número de jogadas. O Santos joga bem, tem um esquema bem definido de utilizar as faixas laterais, mas o esquema a qual falta um jogador. É o centroavante, o homem de área para resolver e não ficar apenas na dependência de uma bola parada, cruzada parada, alguém que chega e de cabeça consiga marcar. Coisa que sempre teve, né? Exato. Até o momento em que o Santos não conseguiram centroavante, será um meio grande time. E para mim, entre o Corinthians e o Santos, já está definido. Para mim seria uma surpresa se o Corinthians não fosse finalista. Na outra semifinal, tivemos São Paulo e Palmeiras. Um choque equilibrado, resultado justo por esse equilíbrio, mas mais uma vez tivemos uma polêmica entre Palmeiras de um lado e VAR do outro. O árbitro deu o pênalti, aí o VAR entrou no circuito, ele foi ver e acabou mudando de ideia. Eu ouvi e revi o lance, acho que é um lance extremamente discutível. Qualquer solução que você tome terá sua base lógica. Você pode dar o pênalti e pode não dar. Então, é a interpretação do árbitro. Aí fica a curiosidade, se o árbitro já tinha interpretado, por que ele ficou na dúvida? Talvez a interpretação dele não fosse tão convicta. E se não era convicta, por que deu o pênalti? Mas não fica uma buzinação no ouvido dele aqui? Foi pênalti, é preciso ver o lance. Depois do lance. Mas aí, exatamente é isso. Se você, ser árbitro, apita o pênalti, é porque você está absolutamente convencido. Você não pode apitar se está na dúvida. Se você está na dúvida, você pode até parar e chamar ajuda. Mas na hora que você apita, você tem que ter convicção. E se você tem convicção, como é o lance de interpretação, não há razão nenhuma de voltar atrás. Então, aí, acho que quem saiu o chão muscado não foi o Palmeiras, foi o árbitro. Tá bom, Cassuto. Mais alguma coisa para hoje de futebol? Nada. Apenas palpite do Corinthians e sem palpite entre São Paulo e Palmeiras. Tá bom. E você que está conectado aqui, ou no Vida Moderna, ou no Portal Carçug, continue por aqui, passe de um para o outro, do outro para o um, e acesse as redes sociais do Vida Moderna. O Facebook é www.facebook.com.br. canal Vida Moderna e o YouTube. youtube.com.br canal Vida Moderna. Passa por lá, assine o canal. E no caso do Portal Carçug, as redes sociais são facebook.com.br claudio.carçug e o YouTube. É youtube.com.br claudio.carçug. Vai lá, assine o canal, que tem muito vídeo, tanto de futebol, quanto de automobilismo. Tchau. Tchau. Tchau.